2019 foi um ano marcado por inúmeras tragédias e também pela perda de muitos artistas. Faltam apenas alguns dias para o ano finalmente chegar ao fim, e para muitos, isso soa como um certo alívio. Afinal, 2019 não foi para principiantes. Eu sou o Ricardo Bressan, e você é muito bem-vindo ao Mega Fatos. E no vídeo de hoje, fizemos uma lista com os 18 famosos que morreram em 2019. Antes de começarmos, deixe o seu mega like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Bora para o vídeo? Marciano Na madrugada de 18 de janeiro, o cantor Marciano, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira, teve um infarto fulminante em casa e infelizmente não sobreviveu. O cantor, que estava com 67 anos, aproveitava seus últimos dias de férias antes de voltar para os palcos. Marciano também iria lançar seu décimo álbum solo, que segundo ele mesmo, seria o maior de sua carreira. O cantor morreu dias antes do lançamento. Junto com outros compositores, Marciano escreveu algumas das músicas sertanejas de maior sucesso, como fio de cabelo. Marcelo Yuka No mesmo dia em que o Brasil se despedia do cantor Marciano, no fim da noite, o cantor e compositor Marcelo Yuka, que tinha 53 anos, veio a falecer. O músico estava internado desde o dia 2 de janeiro, após sofrer um AVC. Yuka morreu no dia 18, em decorrência de um derrame cerebral. Marcelo Yuka foi um dos fundadores da banda O Rapa, e compositor de sucessos como Pescador de Ilusões. E Minha Alma. A minha alma está armada e apontada, os pais sem vós, pais sem vós, não é paz, é medo, 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 medo. O ator Caio Junqueira, que tinha apenas 42 anos, sofreu um acidente de carro no dia 16 de janeiro e, desde então, estava internado em estado grave no Rio. No dia 23, acabou não resistindo e faleceu. Caio Junqueira participou de inúmeros trabalhos na TV e no cinema, entre eles o filme Tropa de Elite, onde ele interpretou o policial Neto Gouveia. Ricardo Boechat Em 11 de fevereiro, Ricardo Boechat, um dos maiores jornalistas e radialistas do Brasil, sofreu um acidente de helicóptero e, infelizmente, não sobreviveu. O helicóptero que transportava Ricardo Boechat sofreu uma pane mecânica e, minutos depois, caiu na rodovia Anhanguera, em São Paulo. O piloto também morreu no acidente. Ricardo Boechat tinha 66 anos e era o âncora do Jornal da Band. Ele também apresentava dois programas na rádio Band News FM, além de ser colunista da revista Isto É. Daisy Cipriano No dia 12 de fevereiro, um dia depois da morte de Boechat, a cantora Daisy Cipriano faleceu em um hospital de São Paulo. Daisy lutava contra um câncer abdominal desde agosto de 2018 e, infelizmente, não conseguiu vencer essa luta. Daisy Cipriano tinha apenas 39 anos e ficou conhecida em todo o Brasil por formar, junto com seus irmãos, o grupo musical Fat Family, que fez muito sucesso nos anos 2000 com as músicas Jeito Sexy E eu não vou MC Sapão Em 19 de abril, o cantor de funk MC Sapão faleceu em um hospital no Rio de Janeiro. O cantor estava internado desde o dia 10, após contrair uma forte gripe, que acabou desencadeando uma pneumonia. MC Sapão tinha apenas 40 anos de idade e foi um dos grandes nomes do funk carioca, dono de hits como Eu Tô Tranquilão, E vou desafiar você DJ Deitona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Yasmin Gabriele No dia 21 de abril, a ex-assistente Mirim Yasmin Gabriele, que tinha apenas 17 anos, tirou a própria vida, tomando vários remédios do pai Yasmin ficou conhecida pelas participações quando ainda era criança, no programa do Raul Gil Sua alegria e desenvoltura nos palcos logo fizeram com que ela se tornasse assistente Mirim do programa Yasmin Gabriele lutava contra a depressão desde que havia perdido a mãe e o irmão, vítimas de câncer Caroline Bittencourt Uma semana depois da morte de Yasmin Gabriele, no dia 28 de abril, a modelo e influenciadora digital Caroline Bittencourt desapareceu após cair de uma lancha no litoral de São Paulo A modelo, que tinha apenas 37 anos, estava com o marido e os cães na lancha quando uma tempestade os atingiu e ela acabou caindo da embarcação O marido pulou para tentar salvá-la, mas não conseguiu O corpo de Caroline Bittencourt foi encontrado no dia seguinte Betty Carvalho No dia 30 de abril, a cantora e compositora Betty Carvalho morreu por conta de uma infecção generalizada aos 72 anos A cantora estava internada desde o início do ano devido a problemas na coluna Por conta das dores, Betty Carvalho chegou a se apresentar deitada para cumprir a agenda de shows Betty Carvalho era conhecida como a rainha do samba e dona de músicas de enorme sucesso como Vou Festejar E Coisinha do Pai Lúcio Mauro Em 11 de maio, foi a vez do ator e comediante Lúcio Mauro nos deixar Lúcio estava internado desde março por conta de problemas respiratórios Lúcio Mauro tinha 92 anos e muitos trabalhos na TV, nos palcos e no cinema Entre eles, o personagem Adhemar Vigário, na primeira versão da Escolinha do Professor Raimundo Gabriel Diniz Após realizar uma apresentação na cidade de Feira de Santana, na Bahia O cantor e compositor Gabriel Diniz seguiu em destino a Maceió para se encontrar com os pais e comemorar o aniversário de sua noiva Mas infelizmente, por volta do meio-dia do dia 27 de maio, a aeronave em que o cantor estava acabou caindo, matando ele e os dois pilotos Gabriel Diniz tinha apenas 28 anos e estava vivendo o melhor momento de sua carreira A sua música, Jennifer, lançada no final de 2018, tinha se tornado um estouro, ocupando todas as paradas e inclusive foi considerada o grande hit do carnaval de 2019 Com o sucesso da música, o cantor, que já era muito conhecido no Nordeste, ganhou projeção nacional O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Além de Jennifer, Gabriel Diniz lançou vários outros hits como Acabou, Acabou e Paraquedas Não me diga que eu não avisei, não foi uma nem duas sem três Mas quando eu digo que acabou, acabou E quando eu não deixo ela cair de paraquedas Rafael Miguel No domingo do dia 9 de junho, o ator Rafael Miguel foi morto pelo próprio sogro, que não aceitava o namoro da filha com o jovem Paulo Cupertino disparou contra Rafael Miguel e depois contra os pais do ator Quando criança, Rafael Miguel participou do icônico comercial do menino que implorava para a mãe comprar brócolis no supermercado O ator, que tinha apenas 22 anos, também era conhecido pelo personagem Paçoca na novela Chiquititas Quase seis meses após o assassinato, Paulo Cupertino segue foragido da polícia Seu nome está incluído na lista dos criminosos mais procurados do mundo, a Interpol Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo Cupertino, ligue para o Disque Denúncia 181 e ajude a polícia a encontrar o assassino No dia 6 de julho, o ator norte-americano Cameron Boyce teve um mal súbito enquanto dormia e infelizmente não sobreviveu O ator tinha apenas 20 anos e ficou conhecido após interpretar o inesquecível Luke Laws na série Jesse da Disney E também o Carlos Deville nas três temporadas da série Descendentes Paulo Henrique Amorim Quatro dias após a morte de Cameron Boyce, foi a vez do Brasil se despedir de um dos maiores jornalistas Na madrugada do dia 10 de julho, Paulo Henrique Amorim sofreu um infarto fulminante e infelizmente não sobreviveu O jornalista tinha 76 anos e era conhecido por seus bordões únicos Além dos diversos programas na TV, Paulo Henrique Amorim tinha um blog e um canal no YouTube Onde ele expressava sua opinião política sem medo de represálias A morte de Paulo Henrique Amorim pegou muita gente de surpresa e deixou um espaço na TV e na web brasileira difícil de ser preenchido Ah, tudo bem? Boa noite, boa noite Carla Boa noite Paulo Henrique, boa noite a você Boa noite, boa sorte Roberto Leal No dia 15 de setembro, foi a vez do Brasil se despedir do cantor português mais brasileiro que já conhecemos Roberto Leal morreu em decorrência de insuficiência renal causada por um tumor O cantor tinha 67 anos e era dono de várias músicas de sucesso como Arrebita e Bate o Pé Quer ser bonita? Arrebita, arrebita, arrebita Bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, faz assim como eu Ai bate o pé, bate o pé Jorge Fernando Na noite do dia 27 de outubro, o ator e diretor Jorge Fernando sofreu um aneurisma e infelizmente não sobreviveu Jorge Fernando tinha 64 anos e era considerado um dos maiores diretores da TV brasileira Foi ele o responsável por dirigir novelas de muito sucesso como Rainha da Sucata e Guerra dos Sexos Além de dirigir, Jorge Fernando também era ator e participou de várias produções Narayana Reddy No mesmo dia em que o diretor Jorge Fernando nos deixou, Narayana Reddy, mais conhecido como Grandpa Kitchen, também se foi O motivo de sua morte não foi divulgado Grandpa era um dos maiores youtubers do mundo e é bem provável que você já tenha visto pelo menos um de seus vídeos O vovô indiano fazia vídeos cozinhando comidas gigantes ou em grande quantidade Mas foi o real motivo dele fazer isso que o tornou famoso no mundo todo Com a ajuda de seus filhos, Grandpa Kitchen cozinhava comidas em grande quantidade para alimentar crianças órfãs e carentes que moravam em sua aldeia na Índia Gugu Liberato No dia 20 de novembro, uma triste notícia pegou o Brasil de surpresa Um dos maiores apresentadores da história havia caído do sótão de sua casa em Orlando e depois batido a cabeça na quina de um móvel A única notícia que se tinha é que o estado de saúde de Gugu era muito grave Até que no dia 22, o neurocirurgião brasileiro Guilherme Lepsky confirmou a morte de Gugu Liberato Segundo o médico, Gugu apresentava um quadro de morte cerebral irreversível Gugu fez história na TV brasileira Alguns de seus programas, inclusive, foram líder de audiência por muito tempo Como o Domingo Legal, Sabadão Sertanejo e Viva a Noite Gugu Liberato sempre expressou vontade de doar seus órgãos e sua família decidiu acatar sua decisão No dia 24, os médicos começaram o processo de retirada de seus órgãos que beneficiaram cerca de 50 pessoas Esse é o ciclo da vida Nascemos, vivemos e morremos Vai chegar um dia em que aquelas pessoas que você tanto ama estarão apenas na sua memória Ou você estará na memória delas A vida é só uma Então faça dela o melhor que puder todos os dias Viva intensamente, ame, abrace, perdoe e jamais deixe o medo roubar os seus sonhos Se cair, levante, respire fundo e continue Você é incrível, é capaz de realizar coisas grandiosas Então é isso aí galera Nós do Mega Fatos lhe desejamos um Feliz Natal E um 2020 repleto de saúde, paz e amor Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Compartilhe com um parente ou amigo E não se esqueça de deixar aquele mega like, hein? Até o próximo! Amém